E aí Estamos de volta com mais um sensacional rolê de SHINESOUL 2 Eu vou falar o seguinte, eu fiz a fase Robert Sparty e o que acontece, eu também comprei o livro nível 4 da parada Eu botei, eu dei uma duplicada nos powerlines, uma coisa que ela desembou, não foi tipo um pouquinho Mas eu acho que foi pelo menos assim 20, 20 pouco Porque eu queria tentar passar essa fase de jeito mais rápido, porque mano essa fase é muito longa, é muito demorada Mas vamos vendo que tipo, talvez eu até use de novo Porque assim, sinceramente, o que acontece, se você for ver os recordes de speedrun desse jogo Todo mundo não faz a nenhuma parada Então, é aquele ditado, tá no jogo é pra usar Olha só, até com isso, tipo, os bichos me batem o... porra, eu devo dar pra caramba? Aí fica complicado É, eu acho que... será que eu terminei os bichos daqui? Eu acho que ainda deve ter mais alguns aqui em cima Ou não Não tem nada Então é isso, vamos aqui pra próxima área, tá aqui embaixo o negócio Selecionar aqui minha paradinha primeiro, pra ficar forte e poderoso Pô, já não tenho... eu sou uma maga sem magia Sou uma healer sem healer Pô, eu tenho que pelo menos ter uns pontos de força maneiro Pra fazer os negócios que eu quero fazer Gostei minha cartinha, legal E aí Opa Opa Vamos usar um itemzinho Ah, caramba Além desse itemzinho, também vamos usar esse itemzinho Agora tô pronto Mais ou menos, né? Porque aqui, eu tinha duas opções Ou eu fazia a parada do Power Wine Ou eu começava a repetir as fases, tipo Duas, três vezes, sabe? Tipo E, pô Sinceramente É mal cansativo ficar repetindo uma fase tanto assim Eu já repito sempre Pelo menos uma vez Tem fases que eu repito duas vezes Porque Sei lá Quando eu me sinto Me sinto muito fraco Quando eu 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 acho que Sei lá A próxima fase vai Precisar adotar com um personagem mais forte É Aí eu dou uma opada legal Mas No geral eu faço uma vez só Só pra Às vezes é mais causa de equipamento Do que de qualquer coisa Eu tô Eu comecei a dar Eu comecei bem No caso No início Eu Tive sorte Com parada de equipamento Mas depois do tempo Eu não comecei a ter tanta sorte assim não Então Eu tô com coisas que me dão bons bons Mas Pô Equipamentos ultrapassados, sabe? Tipo Eles não tão Me dão uma defesa muito boa E assim Por mais que eu tenha minha magiazinha pra subir os meus status Ele não sobe Eu acho que ele não sobe defesa Sobe força Sobe Por isso que eu fico mais forte Sobe minha vida Ver se minha vida aumenta Minha destreza Por isso que eu consigo bater melhor nos caras Eu não fico dando É Não fica aparecendo Dona amarela Mise E tal Tipo Aparecer aparece né Mas É mais raro do que eu batendo Sem ele Só que defesa não me melhora nada não E como eu disse Eu acho que no vídeo anterior Eu não sei se eu consigo usar duas magias ao mesmo tempo De Dessas de suporte Ai Ok Upei Acho que não vai vir ninguém aqui me matar né É Então eu vou abrir aqui E vamos botar os pontos Estou com quatro pontos pra cá Tem duas opções Ou eu boto meditei Level 4 Ou botar meditei Level 3 E depois eu começo a botar meditei Level 4 E eu vou botar uns pontos em vida Tipo Tá bom E mais pontos em inteligência também Um Dois 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 Capul Vamos ver Vamos ver Como é que o golpe Level 3 Vai estar batendo nessa galera Não Isso bate velho né Ah tá Eu preciso vencer os bichinhos Daqui do meio Pra poder liberar o teletransporte ali do canto Os bichinhos não Principalmente O O O O Branquinho Um Dois Três Quatro E Olha, eu não preciso ajudar É, eu só tô vendo que tipo, o que eu peguei de item não vai ser o suficiente pro meu SP Só que eu tô ficando sem grana, né cara, então isso ferra um pouco, né Ah, nossa, esse banjo vai ser insuportável Mas vamos que vamos, né Fazer o quê? Não tem como chegar e falar, não pô, vou enfrentar esse boss não Talvez seja menos pior do que foi com a maga Com a maga foi, foi punk rock Caraca, foi muito chato Tem que ficar mirando com a magia Ah, merda Aí, perdi o tempo inteiro O tempo dele parado, perdi Simplesmente ali Carregando meu golpe de Minha parada do livro Mas agora também tem um forte poderoso Mas agora também tem um forte poderoso Ai Errei Que isso Como é que essa bola veio na minha direção Que que é isso Tá Tá Demontado Não vai comendo Não pode ser atropelado por bola Ah Ah Foi mais rápido do que eu achei que seria É Eu vou logo usar isso aqui Vou usar o meu livrinho Um pouquinho E sinceramente Já vou cascar isso aqui Vou tentar providir rápido mais parada Um, dois, três Ah Ok Ok Vamos que vamos Corre aí A questão não é nem pro medir né É conseguir gastar Mais do que É Chegar na faixa Do meu É Do meu SP raiz né Tipo ele sem nenhuma alteração Tem que gastar Só com a magia aqui pra caramba Magia não né O ataque carregado Ah Ah Vai nada Tô tranquilo Pô Tô tranquilo Eu acho que É 70 já tô Suave Já Vou até usar o outro aqui Só pra Garantir mais tempo E não chegar tipo No meio do Da luta contra o maluquinho O maluquinho O maluquinho não né Com qualquer bicho aqui Doideira pra caralho Ficar sem alinhar Pô É muito ruim Que isso Bato nada É Aqui no canto não tem nada Do outro lado tem mais aranha se não me engano É Ah Essa fase é cheia de desafropos Depois O caranguejo O escorpião azul ele é muito rápido Acabou Ah Ficou o kill Ih Agora que eu tô 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 Vai ter esses caras aqui, e esses caras não, pô, tô batendo pra carona mesmo. Oi, tô tranquilo. Tá, eu vou, o que que eu vou fazer agora? Ah, eu vou botar, botar um ponto em força mesmo. É o jeito. Se força fosse algo ruim, não teria, não seria, sei lá, o mecaninho principal. Lá dos, gendais incestuados. É, agora eu tô começando a ficar na merda. Ih, só. Um, dois, três, quatro. Ah, eu vou ir pra próxima parte, pelo menos. Não, não é ruim. Hum, mas essa parte aqui, ela é tão simples. Ah, é muito pequena pra ficar fugindo e batendo nos outros. Ah, carrega, carrega, carrega. Ah, carrega, carrega, carrega. Tá, carrega. Ok, vou pegar essas coisas aqui e vou usar, né, porque poder é só. mas o bolo eu não vou usar não, porque o bolo, eu não tenho muito porquê acho que eles se inventarem um pouco mais aí, não tem até aqui, aqui tem, hum, eu acho que esse vai ser o último episódio que eu gravar hoje acho que estou cheio nas costas já, pô, soltei no 3, tem mole no caso, a habilidade Bless, eu soltei antes de chegar no 4, então eu não fiquei tão forte quanto poderia ter ficado, isso é ruim eu poderia simplesmente sair correndo e não fazer essa parada aí, mas vou derrotar meus inimigos, isso aí, mas será que eu não fujo de batalha, eu sou brasileiro, não desisto nunca estou sempre, não estou lendo, uh ai caceta ai meu deus, caí já, 500 maluquinhos me cercando ok, estou conseguindo agora show, é o meu colete, era do que? ah, ele vai matar minha inteligência eu, cara, eu consegui um colete que ia matar a minha força, então eu, ou, ou, ou eu acho que vou dar preferência a ele ai, corre ai, corre ai, meu deus, já está começando a ficar, troncho vamos lá, cadê as minhocas, cadê as minhocas, cadê as minhocas, cadê as minhocas, cadê as minhocas pra mim, cadê as minhocas geladas ai pô, eu usei um golpe junto com ela, ela, era pra eles tomarem enganos também, mas, não não claro que eles vão ficar do lado das cobrinhas esse cara é que eu perco ah um, tá, quatro hum, essa parte aqui vai ser pã aqui merda um, dois, três um, dois, três ai um, dois, três um, dois, três Dois, três, quatro, quatro, vou usar esse aqui, vou usar um bolinho, pelo menos, ah tô quase no chefe já, mas o meu está meio chefe dessa fase, eu chefe não, diga, então, Mano, dá muito trabalho Ah, fiz esse golpe não 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ah, errou. Errou, bate bate, isso eu vou usar o bolo e é isso aí eu acho que não vou precisar usar o chocolate não tá na hora do boss é isso ele faz me tropeu eu chego em carteira ele vai atacar o furacão me afasto tento trocar na linha dos golpe dele aí vai dar a espadada eu bato nele aí vou usar furacão eu me afasto Vamos ir... O dia da escadada... Bato, bato, bato... Meio furacão, meia pasto... Sei lá, aqui já um... Não é do dano... Bato, 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 bato... Oh porra! Achei que ele já ia morrer... Mas é isso... Pra mim ele é o bar mais fácil do jogo... Principalmente quando você está... De melee, ou seja... Corpo a cor... E é isso, mais um chefe finalizado... E eu aqui, parecendo um carequinho a orelhudo... Uh... Ele upei um level... Só que eu não posso botar meu ponto aqui... Tá, vamos ver o que o rei vai falar... Não vi nada, nunca li o que... Esse rei falou na minha vida... Porque eu estou terminando de zerar com todos os personagens... E é isso, vamos lá ver isso aqui... Ah, level 3... Infelizmente... É, não teve nada... Mais nenhum drop que seja interessante pra mim... E é isso aí... No próximo vídeo, vou estar fazendo a próxima fase... Antes disso, vou repetir a fase do deserto... Pra ficar mais tranquilo e o vídeo ficar mais dinâmico... Então até o próximo episódio... É nóis! Tchau, tchau!